O que é o meu primeiro mandato? Não só a cidade de Dourados, mas toda a região Cone Sul, região da Grande Dourados, Vale do Iviema, no Mato Grosso do Sul. E hoje eu tenho uma excelente notícia para todos os douradenses, um trabalho que eu comecei em 2010 e finalmente estou aqui em minhas mãos com a ordem bancária do PAI Pronto Atendimento Infantil no valor de R$ 1,5 milhão. Os recursos já estão nos cofres da Prefeitura de Dourados. Nós esperamos que a administração municipal agilize para que esse pronto atendimento seja rapidamente concluído e atenda a população.